Oi, por que quando eu bebo bebida alcoólica me sinto bem melhor? Essa foi a dúvida da Di Assis Souza, que comentou aqui nos comentários do meu YouTube para saber por que a bebida alcoólica nos faz se sentir melhor de algum problema emocional que esteja passando. Se esse também é o seu problema, se você também tem essa dúvida, então fique comigo até o final desse vídeo rápido. Lembrando que esse vídeo faz parte da série Joe Everton Me Ajuda, que vai ao ar toda segunda e quarta às 20h15. Anota aí na sua agenda, toda segunda e quarta às 20h15, Joe Everton Me Ajuda. E de domingo a quinta tem vídeo aqui do nosso canal sempre às 20h15, ok? Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo, você é o terapeuta online. Inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho, dê um like para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e notificar você sempre que eu lançar um vídeo novo. Respondendo a pergunta da nossa amiga, a bebida alcoólica tem dois efeitos nas nossas emoções. Ela tem dois efeitos que influenciam diretamente nas nossas emoções. O primeiro é o seguinte, a bebida alcoólica traz uma sensação de felicidade momentânea. É muito comum as pessoas estarem tristes ou se sentirem solitárias e sozinhas e ansiosas e fazerem uso da bebida alcoólica e automaticamente ela se sente bem. Esse é o efeito primário da bebida alcoólica, faz a pessoa se sentir bem como se nada estivesse acontecendo. É por isso que muitas pessoas viciam em beber, porque elas estão fugindo de alguma dor que está acontecendo dentro delas. Isso, a bebida faz ela se sentir bem. Só que o efeito número dois da bebida alcoólica é que ela causa uma tristeza. Ela causa uma depressão, uma depressão momentânea. No outro dia, principalmente no outro dia, a pessoa se sente muito triste, se sente muito para baixo, se sente muito mal. E é por isso que não é muito legal você querer resolver um problema emocional através da bebida, porque é uma felicidade momentânea. No outro dia você vai sentir aquilo que você estava sentindo no dia anterior potencializado duas vezes. Esse é um dos efeitos da bebida alcoólica. Espero que tenha respondido aí sua dúvida. Di Assis Souza, tá? Se você tem alguma dúvida também, escreva aí nos comentários para que eu possa responder em algum vídeo da série Joever que me ajuda. Compartilhe esse vídeo com aquele grupo de ansiosos e ansiosas que você tem aí no WhatsApp e no Facebook. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se quiser saber mais sobre tratamentos para ansiedade, é só chamar no WhatsApp aqui, que está aparecendo aqui na tela, ou adicionar esse WhatsApp aqui, que você vai ter informações sobre tratamentos emocionais, tá? Forte abraço do Joeverton Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp, que está aparecendo na tela. Forte abraço!